Muita gente pergunta em relação ao CID da artrite reumatoide. Você, sempre quando você vai fazer um laudo médico, quando geralmente nas receitas, sempre o médico coloca o CID da sua doença, né? No caso da artrite reumatoide, o CID é 10M05, que significa o quê? Significa que é uma artrite reumatoide soropositiva. Também tem o CID 10M05.0, que significa que a pessoa tem a síndrome de Feltzer. No caso da CID 10M05.1, a doença reumatoide do pulmão. No caso da CID 10-M05.2, a pessoa tem vasculite reumatoide. No CID 10-M05.3, é uma artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas. No CID 10-M05.8, outras artrites reumatoides soropositivas. E a CID 10-M05.9, é uma artrite reumatoide soropositiva não especificada. Gente, é sempre importante dar uma verificada nas suas receitas, ou até mesmo quando o médico não coloca, você procure conversar com ele, para que ele explique para você qual é a CID, qual é a CID da sua artrite reumatoide. São muitas as dúvidas, eu sei que muita gente tem dúvida em relação a isso, tá? A CID de uma artrite, ela é 10. Você só tem que verificar qual que é, CEM 0.5, CEM 13, enfim. Porque são vários CIDs. Mas de uma artrite, é CID 10. Mas aí, de acordo com o seu tipo de artrite, ele vai colocar lá se é 0.8.0, enfim. É sempre importante verificar, são vários CIDs, tá gente? Eu falei algumas aqui. Tem a não especificada que eu falei, tem a CID 10 M07.1, que é artrite mutilante, tem a M08, que é artrite juvenil, tá? Então, é sempre importante estar verificando a sua CID. Eu sei que muita gente pergunta, mas qual a CID mais grave? Bom, gente, no caso aí, os mais depressivos, episódios mais graves aí de CID, tem muitos tipos de artrite mais grave, tá? Tem aquela do CID 10 F32.0, que é de depressivo leve, o CID F32.1, que é depressivo moderado, F32.2, que é episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos, enfim. São muitos, muitos e muitos, e cada caso é um caso, tá bom? É sempre importante conversar com o seu médico para que ele possa detalhar. Porque, às vezes, a pessoa fala, qual a doença com CID 10? Bom, existem grupos de código da CID 10. Algumas doenças são infecciosas, parasitárias, outras são neoplasias, tumores, outras são doenças do sangue, dos órgãos homeopáticos, outros de algum transtorno. Enfim, tem que verificar o seu CID direitinho, tá bom, gente? Para que não haja nenhuma dúvida, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no artrite. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês lá. Lembrando que nas suas redes sociais estão tudo aqui na descrição. É só clicar lá, que tem vários convites para você entrar. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!